Há uns dez dias atrás, o Lucas pegou e ele me disse assim, o pai, eu tenho um texto, não tenho uma pregação, uma parte da pregação que você fez um desses dias, acho que quanto tempo faz que fez aquela pregação? Faz um tempo? Você sabe quanto tempo? Não, mais, faz mais. Há uns três meses, eu acho. E o Lucas, no seu atrevimento, ele chegou e disse assim, o pai, eu vou colocar um vídeo viral, eu vou pegar e vou colocar lá e vamos ver o que é que vai acontecer. E aí ele falou assim, é filho, qual é o tema, qual é a palavra que você vai colocar lá no vídeo viral? Aí ele falou assim, é aquela, a mensagem é essa, pastor, aconselha que as pessoas adulterem e roubem. eu estava com a mesma camisa, e com a mesma calça, não? E a gravata também? Vamos ver, vamos ver, louco, louco. Eu não quero mesmo, ainda não rode, eu tenho muita gravata, tenho muita roupa, não tenho, nossa, tenho muitas coisas. Presta atenção, aí ele falou assim, então aí saiu a mensagem, não sei como é que funcionam essas coisas, a chamada lá dizendo assim, pastor, aconselha, como é que é? Pastor, aconselha, roubar e adulterar. Esse é, e aí eu fico imaginando a quantidade, quantas pessoas, 72 mil pessoas que viram, que viram, nunca fui tão visto na minha vida, 72 mil pessoas. Eu fico pensando assim, uma pessoa, primeiro, se ele vai ouvir a palavra de um pastor, é um crente, não? Porque uma pessoa do mundo nem vai querer se preocupar com isso. E aí eu fico pensando, um crentino, eu não sei, aí ele chega e vê assim, vê uma mensagem dessa e fala assim, caramba! Eu fico pensando, aquele homem de coração duplo, eu fico pensando assim, quando ele ouviu, ele falou assim, caramba, esse é um dos meus. Caramba, aí, olha a revelação, não é verdade mesmo que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, e o cara descobriu, esse é o único sincero, porque aí está liberado o adultério, está liberado o roubo, está tudo liberado. Nossa, 72 mil pessoas foram olhar e olhar e tal. Eu quero só rever com vocês isso e depois a palavra tudo em cima disso. Solta, chega o rei e vai se morra. Não adianta, não adianta querer esconder, não adianta eu querer esconder de você, não adianta você querer esconder de mim, porque por seus olhos de Deus que é o que importa, rapaz, você é reprovado. E aí eu tenho toda a razão do mundo para dizer que você é um grande idiota, você é um burro. Aquele que é sujo, eu não ouvi, aquele que é sujo, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Sabe por causa de quem é verdade? Se você está na gandai escondido, presta atenção, se você está, olha aqui, eu estou olhando, não estou falando para você, mas se tivesse alguém que vive numa prática, uma vida totalmente devassa, errada, escondida, eu vou dizer para você o seguinte, pare de parecer cristão, caia no mundo porque essa é a sua porção. Aproveite, aí a palavra diz assim, aquele que é sujo, suja-se mais ainda, eu complemento e digo assim, aquele que adultera, deixa eu falar uma coisa para esse conselho, adulterie mais. E aquele que rouba, olha o conselho, roube mais, caia na gandaia, aproveite, porque esta é a sua porção, você não tem direitos ao reino de Deus, você está fora, se isso que está na tua cabeça aqui alucina a tua vida, olha, aproveite, aproveite enquanto você tem força, mas fique sabendo que você não tem nada com Deus. E aí digo assim, que o assunto não é mais comigo e o assunto não é mais com a palavra de Deus. Eu acho que a expectativa do cara que ficou assim, babando, com a satisfação de uma possibilidade, ele dizia, achei um caminho para fazer isso, eu acho que quando ele ouviu essa tijolada, eu acho que ele odiou eu, ele perdeu um amor que nunca teve em mim, e teve, e veio várias pedradas, né Lucas? Esse pastor é um cão, tem mais alguma? Falso profeta, também palavrão? Que bom, que bom, falou. Mas essa é a verdade, essa é a verdade. Só lembrando aos irmãos de uma coisa, que essa não é uma palavra minha, isso não é uma palavra minha, eu estou repetindo o que a palavra diz lá em Apocalipse 22, 11, lá está escrito exatamente isso, aquele que é sujo, suje-se mais ainda, mas aquele que é santo, santifique-se mais ainda. E essa é a verdade, e eu entendo que você concorda comigo nisso, porque o que é, deixa eu te falar, isso vale muito, é sempre bom nós chamarmos isso a nossa lembrança e a nossa mente, para termos uma reflexão disso, porque veja uma coisa, insistentemente, várias e muitas vezes, nós comentamos aqui, dizendo assim, para todos os irmãos, falam assim, olha, eu escondo de você, falei ali, eu pego, eu faço todas as coisas, o que que ocorre? Essas coisas você não pode, não pode parar de pensar, você tem que ter isso muito firme na sua cabeça. Que o tribunal das pessoas não vale nada. Olha, eu ser julgado por um tribunal humano, ou ser, nesse julgamento, eu ser condenado, ou ser absolvido pelo tribunal humano, diante do Senhor não vale nada. Isso está implícito e quer dizer de uma maneira o seguinte, que não adianta eu esconder de você. Eu posso esconder de você, ou antes, melhorando, você pode esconder de mim e de todos os outros, só que você não esconde de Deus nunca, e eu não escondo de Deus nunca, e o pecado vai me achar. E você já notou? De que, olha, é verdade, a densidade do pecado é muito pequena, ele não é pesado. A densidade do pequeno, você não consegue deixá-lo submerso. Num vacilo que você der, ele pula para fora e ele vai manifestar todo mundo. Fique sabendo isso, fique bem claro isso. de que, se há problemas, esse problema um dia vai emergir. Meu Deus do céu, é louco isso. Se eu tenho um problema, se eu estou mentindo para a igreja, mentindo para o Senhor e me fazendo de, eu estou muito esclarecido, eu estou muito convicto de que essa dificuldade, esse esconderijo, essas coisas que eu tenho, um dia alguém vai, Deus vai trazer lá, mesmo aqui nesse mundo, pensou? Pensou que as coisas encobertas, pensava que as coisas encobertas ficariam encobertas? E que ninguém iria saber? Mas há momento que deu um vacilo, o menor vacilo, e aquilo pula e vem e fica, olha, isto é fato, isto é fato, pula e fica um, como é que fala? no outdoor, o que eu escondi vai aparecer, o que você escondeu e viveu mostrando que não, fique sabendo que isso vai aparecer, eventualmente pode não aparecer nesse mundo, mas vai aparecer na eternidade onde a vergonha é maior, ai, 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 a eternidade, a vergonha é maior, eu esconder você e você chegar, e depois eu fui flagrado, descoberto, de que eu tinha outros casos, que eu fazia outras coisas que não do reino de Deus, há um tamanho de vergonha, mas diante da eternidade, daquele dia, por certo, a vergonha vai ser muito maior, então, nesse sentido, eu queria ver com vocês essa situação, o nosso envolvimento, a nossa questão, é com a pregação da palavra, pregarmos a palavra, o que ela diz, o que ela está dizendo, o que ela sugere, o que ela determina, o que ela fala, para que as pessoas, em ouvindo, elas possam ser acordadas de um sono que não convém, porque se eu estiver dormindo no volante, eu posso continuar dormindo, mas vai haver acidente, isso é um fato, eu preciso estar acordado, eu preciso ter alguma coisa que me faça acordar para eu tomar providência, eu não posso ficar dormindo, eu não posso ficar dormindo, eu preciso estar atento, porque se não estiver atento, o desastre é iminente, as coisas que eu não queria vão acontecer, estava falando lá com um conselho a propósito, o Valdemir, não é Valdemir? Valdemir trabalha com uma carreta, carrega sucata, 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 e ele preocupado um dia comigo, eu preciso um dia falar lá na igreja, porque as pessoas não estão vendo o perigo que está correndo perto de um caminhão, eu não tenho controle do caminhão, é muito pesado, o caminhão não para instantaneamente como qualquer outro carro, e ele fala assim, os irmãos precisam avisar que quando estiverem passando um caminhão, é isso mesmo, o Valdemir? cara, eles saem de perto, eles passam, subam, acelerem, vão-se embora, não fica perto do caminhão, porque o caminhão é incontrolável, ele sabe do perigo de uma maneira que nós não sabemos na intensidade, porque nós imaginamos que o caminhão é como um carro de passeio, que é tão facinho dele parar e dele segurar e não vem em cima de nós, mas ele sabe a dificuldade que ele tem de andar com aquele trombolho lá, aquele cavalo pesado de tudo mais, ele sabe do perigo e aquele que vacilar, rapaz, perigo para ele, e assim, se você fizer uma assimetria, um paralelo com a palavra de Deus, eu vou dizer para você o seguinte, que você não pode dormir na condução da sua vida, e aí, nesse sentido, meu amiguinho, você precisa estar atento, porque o grande prejuízo é para você, o grande prejuízo, na minha carreira cristã, eu vi muitas pessoas importantíssimas, pessoas muito amadas, que num dado momento da vida deles, eles pareciam assim uma pessoa que ia trazer um significado muito grande na igreja, impressionante isso, e por que não cuidou, e por que alguém poderia dizer assim, mas ele não teve uma experiência, eu não acredito, muitas das pessoas que eu vi naufragar na fé, muitas pessoas que assim eu vi, nesses anos todos que eu andei, muitos deles, se eu falasse para vocês que eles não viram nada, eu seria um mentiroso, eu vi muitas pessoas importantes a abandonarem, a voltarem ao seu estado inicial, e aí a coisa é terrível, e assim como um irmão, uma pessoa que tem uma trombeta, que seja arauto de Deus, eu preciso estar falando para você que isso que aconteceu com outros tantos não aconteça com você, em nome de Jesus, olhem para mim, vocês não estão me ouvindo, eu estou dizendo assim, que a minha preocupação é que esses que eu vi e que tantas dores tiveram e que foram tantas, trouxem-me muitas tristezas pela dificuldade que eles viveram, eu não queria ver que acontecesse isso com você, eu não quero que você seja uma lembrança, eu não quero que você seja uma lembrança, puxa fulano, que beleza que ele era, e agora só lembrança dele, eu quero que você, no desafio que Deus tem feito no seu coração, você seja fiel e fiel até a morte, e você possa viver todos os seus dias para a glória dele, e depois receber a coroa, eu gosto muito desse texto de 2 Timóteo, que Paulo fala, ele faz assim, combati o bom combate, ele diz assim, ele estava no fim da vida, estava na Itália, estava em Roma, os dias dele estavam por se cumprir, ele fala assim, estou sendo derramado como libação, o tempo da partida está próximo, ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda, todo esforço, meu irmão, presta atenção, tudo o que fazemos, objetivo, presta atenção, objetivo, não por credenciamento nosso, mas como o arauto de Deus, como o trombeta de Deus, avisar as pessoas, e de todas as maneiras possíveis, levar as pessoas à razão, e dizer o seguinte, olha, a maneira de ingressar o céu, de estar no céu, é pela fé oriunda que veio pela ação do Espírito na vida de cada um de nós, olha para vocês assim, todos, todos vocês estão aqui, hoje um grupão, misericórdia, muita gente mesmo, eu fico pensando, eu fico pensando assim, a minha, a minha interrogação, que ninguém sabe responder, eu fico pensando assim, será que todos estarão salvos e serão recebidos no dia da eternidade? Fico pensando nisso, e eu sou, pela minha pouca fé, eu fico pensando assim, eu acho que não, eu acho que o 100% do que aqui está, eu acho que não, eu fico pensando assim, mas a palavra foi pregada para todo mundo, mas eles não acreditaram, e aí foi tarde demais e acabou a história, e não tem mais nada a que fazer, a condenação não admite, como é que fala? Recurso? Uma vez condenado, não se fala mais nisso? Eu acho, olha só que loucura, eu estou falando com uma sinceridade minha aqui, e você me verdoe, eu acho que todos quantos estamos aqui, todos não serão salvos, meu Deus, e eu não conheço vocês, eu não sei do seu coração, não sei, não conheço todo mundo, conheço muitos, 90% eu conheço, mas eu não tenho esta fé de dizer que todos quantos estamos aqui, todos são salvos, e aí eu digo assim, perdeu? Perdeu? Perdeu o trem da vida, e aí naquele dia não tem mais o que fazer, e aí a minha aflição, e tudo que fazemos é para botar você no céu pela fé, e você ouvindo a palavra, você vem a crer, todo esforço para isso, a preocupação é que cada vez eu estava sentado aqui no cantinho aqui agora no louvor, e eu ali orando, ali eu falei, meu Deus do céu, que responsabilidade minha de pegar e passar a palavra de Deus para que as pessoas venham a ser salvas, e eu não estou falando de breves dias, de um pequeno, de um favorzinho pequeno, eu estou falando do peso de eternidade, e você imagine, pense também, que uma alma diz a palavra vale mais do que o mundo inteiro, e olha a responsabilidade daquele que prega a palavra, mas ele também é muito verdade, e olha a responsabilidade daquele que ouviu e deixou para lá, eu tenho na minha parte, eu tenho que ser muito fiel ao que a palavra fala, e nesse sentido, gente, em nome de Jesus, o Lucas já orou e estou hoje, mas pudesse mesmo o Espírito de Deus convencer você que está aqui, você que ainda não tem certeza da sua salvação, que você não sabe, falei hoje de manhã aqui isto, você não sabe, e nós não sabemos disso, preste atenção, nós não sabemos se está, se existe um câncer em trânsito na nossa vida, nós fazemos os exames periódicos, todos nós fazemos, e devemos fazer, tanto os homens quanto as mulheres, nós devemos fazer, isso faz parte e é necessário fazer, mas nós não sabemos e parece que normalmente quando se identifica a coisa fica está muito adiantada já e você não tem certeza e você não tem convicção que no seu corpo não tem alguma coisa se levantando contra você, quando eu falo e quando pregamos a palavra é solução eterna e ainda que diz a palavra ainda que o meu corpo, ainda que a minha casa desse mundo se corrompa se acabe eu tenho um edifício de Deus com Deus para sempre isso tudo todo esforço todo esforço para pregar a palavra e aí alguns que não conhecem falam assim mas aí é um mercenário e ele está terendo ele tem algum interesse nisso tudo ele está buscando algum interesse ele quer me capturar para que eu seja servil dele para ele se apossar do meu rico dinheirinho do meu serviço por favor por favor não estou interessado no que você tem e que eu posso também parafrasear Paulo dizer assim essas mãos muito me serviram para aquilo que me era útil não somente de mim mas de toda a minha família e de tudo mais venha para você e a história é com você você não pode ficar de fora porque o prejuízo é seu você não pode ficar de fora porque o prejuízo é seu e eu também falei hoje de manhã a preocupação de Paulo Paulo tinha uma preocupação que era não trabalhar em vão ninguém gosta de fazer trabalho inútil não ninguém gosta trabalhar em vão é alguma coisa que nós não queremos eu não tenho o menor prazer eu não tenho o menor prazer de estar envolvido com coisas inúteis fúteis de vão eu não tenho nada desse interesse e Paulo tinha uma preocupação lá de Filipenses 2 ele diz assim olha só a palavra aos filipenses diz assim retendo a palavra da vida para que possa no dia de Cristo gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão e eu posso parafrasear na minha simplicidade na minha mínima simplicidade a minha pequenez em relação a este homem Paulo assim mas assim mas não só ela de sapato eu eu posso dizer puxa vida mas eu não quero também que tudo aquilo todo esforço todo trabalho olha só não levou as pessoas a reterem a palavra da vida retendo a palavra da vida para que possa no dia de Cristo gloriar-me de não ter corrido e nem ter trabalhado em vão e aí eu olho assim e digo assim para todos nós que estamos aqui eu fico pensando assim todos são salvos pai e eu não tenho a resposta e eu não tenho a resposta e eu fico aflito para ficar mas você precisa acordar você precisa voltar-se para Deus porque você está relacionado na possibilidade do voo eterno você está relacionado pelo amor de Deus para ingressar nesse voo nesse avião celestial o voo eterno e as pessoas fazem pouco disso tudo o assunto nosso é ressurreição há muitos anos atrás eu não sabia que Jesus tinha ressuscitado eu tinha ouvido falar eu tinha ouvido de verdades históricas assim como Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil verdades históricas eu não sabia falava eu era católico falava sim eu via falar da ressurreição mas aquilo era um assunto muito muito estranho muito sem sentido e no dia à noite num sábado à noite no dia 26 de agosto como 99% daqui já sabe disso eu eu tive naquela noite de sábado de 26 de agosto de 1972 eu tive os meus olhos iluminados e pela primeira vez na minha vida eu entendi que Jesus tinha ressuscitado que ele estava vivo naquela noite a partir daquela noite nunca mais eu fui o mesmo o amor a percepção das coisas que eu tive naquele dia alteraram mudaram todo o projeto da minha vida e eu nunca mais fui como eu era então e todo sentido era todo sentido foi ressurreição e é nisso que eu queria falar com vocês hoje há somente duas possibilidades ou ele ressuscitou ou ele não ressuscitou se ele ressuscitou fique sabendo que quem ressuscita fica como vivo se ele ressuscitou ele está vivo e como olha entenda isso ele sabe de você no seu mínimo detalhe que era o que eu não sabia que era o que eu não entendia nunca tinha experimentado tal coisa eu entendi naquele dia naquele sábado à noite eu entendi que ele tinha ressuscitado e que ele estava vivo e que eu e eu então pela primeira vez percebi o amor de Deus e em função disso a minha vida então foi alterada você que está aqui talvez você alguns de vocês que estejam aqui talvez estejam no mesmo na mesma região do que eu estava anterior aquele dia talvez você está achando que a ressurreição é alguma coisa assim simples alguma coisa de menos expressão alguma coisa que você pode deixar num segundo plano e num outro entendimento abra pra mim primeira coríntios ora irmãos desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado o qual recebeste e no qual permaneceis pelo qual também sois salvos se o retendes tal como vou o anunciei se não é que cresces em vão vocês não acompanharam não né eu acho que vocês não ouviram direito eu vou começar de novo presta atenção ouça ouça atenção ora irmãos desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado o qual recebeste e no qual permaneceis pelo qual também sois salvos se o retendes tal como vou anuncieis se não é que cresces em vão pois primeiramente vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e que ressurgiu ao terceiro dia segundo as escrituras é uma verdade isso aqui é a verdade Jesus pela palavra de Deus ele ressuscitou está escrito na palavra eu não ouvi assim nos meus olhos eu não vi mas eu confio que isto é a verdade porque está escrito aqui diga amém com certeza então esse é o fato ele ressuscitou ele está vivo se por um acaso preste atenção eu quero que vocês me respondam isso se por um acaso ele não tivesse ressuscitado o que seria de nós? o que seria de nós se Jesus não tivesse ressuscitado? Hein? está todo mundo aqui burburando balbuciando aqui na frente aqui dizer assim seria vã a nossa fé o que é vã a nossa fé? é inútil e o que significa inútil a nossa fé? o que que você falou? perder tempo isso significa que se Jesus não ressuscitou nós estamos perdendo tempo aqui rapaziada é vã a nossa fé se Jesus não tivesse ressuscitado o que estamos fazendo a pregação todo o empenho toda a exposição da palavra é tudo fútil inútil vão não serve não presta é pura perda de tempo se ele não ressuscitou é pura perda de tempo e aí então vale a palavra do do vídeo vale a palavra do vídeo se eu se ele não ressuscitou é vã a nossa fé e eu digo pra você e aí a palavra de 1 Coríntios 15 32 vire a página e vire aí e diz assim se como homem lutei em Éfeso com feras o que me aproveita isso se os mortos não são ressuscitados comamos e bebamos pois amanhã morreremos presta atenção se ele não ressuscitou tá aqui a palavra é vã a nossa fé e o estamos todos perdendo o nosso tempo aqui tudo que estamos fazendo todo esse momento que estamos fazendo ele é inútil se ele não ressuscitou e aí a palavra rapaz quem é sujo suje-se mais ainda e eu disse no vídeo caia na gandaia aproveita se não há ressurreição aproveite essa é a verdade você não deve se conformar com poucas coisas não olha se você é devasso use da sua devassidão se Jesus não ressuscitou o momento é de nós cairmos mesmo nas mais densas orgias roubos e mentiras e engano olha bem você tem que você tem que se posicionar com relação a isso se ele não ressuscitou rapaz tudo é vão tudo que estamos fazendo é inútil é perdido é pura perda de tempo e se é pura perda de tempo aproveite o seu prazer puxa vida essa encruzilhada é esse ponto que você tem que se posicionar se você crer que ele não ressuscitou você tem que aproveitar a sua vida você tem que gastar a sua vida em prazeres em mentiras e roubos e tudo mais o vídeo está absolutamente correto quando pela boca do anjo Jesus transmitiu essa palavra quem é sujo suje-se mais ainda contudo quem é santo santifique-se mais ainda então nesse ponto quando você for embora hoje você tem que ir num momento de posicionamento quanto a sua vida se você não crer na ressurreição rapaz ninguém ninguém se Jesus não ressuscitou ninguém vai ressuscitar e se ninguém vai ressuscitar a vida se restringe aqui e aí vale o prazer aí vale tudo o consumo que o mundo pode te dar é puro desastre você deve ser como Lucas acho Lucas 12 19 um pouquinho antes 17 isso aqui é a história do insensato do rico insensato normalmente o rico é insensato você ouviu o que eu falei o que eu falei eu não vi lá do fundo o que eu falei o Valemiro o que eu falei normalmente o rico é insensato é isso mesmo e aqui é uma parábola do rico insensato então ele arrasoava consigo mesmo dizendo o que farei olha que problema que ele está não tenho onde recolher os meus frutos não sei nem onde ponho dinheiro eu não sei nem onde rara eu não sei onde ponho dinheiro eu estou com problema eu tenho muito dinheiro eu não sei se aplico nas ações da Petrobras eu não sei se aplico não sei nas contas eu não sei se compro ouro acho que ouro Sandro você acha que eu devo comprar ouro não também não eu estou pensando alguém tem uma sugestão de aplicar dinheiro porque eu tenho muito dinheiro Mary Kay droga droga igreja igreja dá muito dinheiro rico insensato olha o estado dele então ele arrasoava consigo mesmo dizendo o que farei que problema que eu estou não tenho onde recolher os meus frutos e disse farei isto derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens ai que bom viu mas eu ganhei muito dinheiro mas ninguém sabe o esforço que eu fui para ganhar para roubar para mentir não está isso é só eu que estou falando 19 então direi a minha alma num estado como esse então direi a minha alma alma tens em depósito muitos bens para muitos anos descansa come bebe e folga mas Deus lhe disse louco esta noite te pedirão a tua alma e então o que tens preparado para quem será assim é aquele que para se ajunta tesouros e não é rico para com Deus veja bem se Jesus não ressuscitou o assunto é ganhar dinheiro é aproveitar é gastar com todos os prazeres que você sonhou que a educação reteve o homem natural ele só se contém pela educação que teve presta atenção se não ouviu o que eu falei é a educação que ele teve de berço que retém o cara a fazer mais ou menos coisa você teve uma boa educação você está sentado aqui se você não tivesse uma boa educação uma melhor educação você estaria lá no presídio esse é o caminho dependendo daquilo que foi te informado é a maneira como você andou na sua vida e aonde você está essa situação se você não crer que houve ressurreição é você dar vazão aos seus prazeres caramba a educação reteve você olha não convém mentir mas agora eu estou dizendo estou estendendo o discurso eu dizendo assim caramba se você não crer na ressurreição liberado mentira se você não crer na ressurreição liberado droga olha use droga mais não poder se você não crer na ressurreição se você não crer que Cristo ressuscitou rapaz você não tem assim como você não crer que ele ressuscitou você também não crer que você vai ser ressuscitado e aí a vida sua passou a ser só desse tamanho só nessa área e nessa esfera diga bem se você concorda vocês estão muito quietos eu estou achando que ou vocês estão muito incomodados ou então vocês estão dormindo é verdade a educação o freio que você teve até então larga pra lá faça tudo errado aproveite tudo se você não crer que ele ressuscitou e aí a história é com você eu vejo o texto da palavra de 2 Pedro 2 abre 2 Pedro 2 2 Pedro 2 ele me dá sabe que um problema que existe um problema que existe é uma coisa lamentável lembrando isto que as pessoas não creem é adultério uma coisa lamentável não vocês concordam comigo o que é adultério não é horror e você sabe que no meio evangélico eu falei hoje cedo eu disse assim hoje cedo eu disse assim a igreja evangélica está no sistema de falência isso se você botar isso na televisão aí sim que eu vou apanhar feito louco aí você põe você põe na chamada pastor diz que a igreja evangélica está no estado de falência misericórdia isso aí pastor profetiza o fim dos evangélicos meu Deus do céu aí sim que eu estou mesmo aí eu estou daquele jeito mas é verdade só para eu te dizer que a igreja evangélica dita evangélica a grande maioria que se tradicionalizou ninguém aguenta mais a igreja evangélica e eu não não gosto de ser confundido com evangélico eu sou crente não é muito bonito falar essa palavra eu sei o que é eu sou evangélico eu digo assim olha assim eu sou crente ruim de falar assim né crente eu sou crente é isso mesmo cristão mas cristão também cristão é mas eu quero ser crente eu creio tá bom mas eu tenho nova criatura eu não gosto não quero ser confundido com evangélico não evangélico caramba quantidade de gente explorando os outros correndo atrás de dinheiro dos outros é eu estou mentindo do exagero meu né Lucas correndo atrás querendo ter uma agremiação cada vez maior para ficar cada vez mais rico e aí o evangelho e a pregação do evangelho não se restringe ao benefício das pessoas que ouvem mas ao benefício daqueles que pregam a palavra isso é negócio isso é canalice pura eu creio que a igreja evangélica nos modos que veio andando ela começa a viver um um momento de exaustão essa essa exploração esses homens que tem o título de pastor isso também dá para chamar homens que tem o título de pastor mas que são verdadeiros bodes que pegam são adúlteros misericórdia estou exagerando caramba um pastor adúltero pregando a palavra de Deus pregando santidade o que lhe parece isso secretário o assessor o que lhe parece heresia pura cara e aí as pessoas ficam tudo tudo impolutas tudo arrumadinho tudo bonitinho e aí presta atenção nisto não me confunda esse tipo de de nação eu não pertenço presta atenção e como a mim muitos outros que não aceitam esse envelhecimento da igreja que se preocupa com todas as coisas materiais com campanhas de prosperidade e de tudo mais que diz assim dá e dá se vozar olha para você ter mais recursos olha vamos dar dinheiro aqui para nós aqui caramba vamos dar dinheiro para nós caramba explorar eles pelo que eu entendo eles ainda que sejam pastores eles não creem que Jesus ressuscitou e que está vivo e aí porque creem que não está vivo ele pode fazer essas canalices segundo a pedra do capítulo 2 assim versículo 12 em diante mas esses como animais irracionais que seguem a natureza feitos para serem presos e mortos blasfemam do que não entende perecerão na sua corrupção receberão a paga da injustiça olha isto agora tais homens tem prazer na luxúria qual é a outra palavra que a sua bíblia tem outra minha outra deleites cotidianos o que é luxúria o que é luxúria o que é luxúria de vacidão e aqui está dizendo o que esses líderes estão dizendo aqui e essas pessoas tem prazer onde é que eu estou versículo 13 tais homens sem prazer na luxúria ou devassidão a luz do dia são nóduas imáculas deleitando-se em suas mistificações ou enganos quando se banqueteiam convosco versículo 14 tem os olhos cheios de como é que pode uma coisa dessa tem os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado mas não é pouco mas é muito enganam engodam as almas quem eles enganam quem eles enganam Quinho eu não ouvi quem eles enganam Quinho esses que são os enganados tem um coração exercitado na ganância são filhos da maldição presta atenção nisto essas pessoas inconstantes eu vi casos assim de homens que vai orar com uma irmã num gabinete pastoral e ele tem uma revelação de Deus e diz assim irmã você está com problema sério você está com câncer ela não tinha nada vocês já ouviram isso vocês minha irmã você está com câncer você está com câncer no útero mas pastor eu nunca soube não tenho nenhum sinal disso caramba mas é muito olha uma irmãzinha inconstante tola ela fala olha irmã você está com câncer no útero e aí o pateta o homem entre aspas de Deus ele diz assim para você ser curado aquilo que sai de mim é que vai curar o seu útero que barbaridade não e você acredita que irmãs são engodadas desse jeito mas é muito burra mas é muito estúpida depois que depois que tem a relação sexual ele diz assim pode fazer o exame você vê que não tem mais nada não tem nada dizer que eu sou um pastor evangélico eu não sou não eu sou do senhor título jogue para lá nome de Jesus por favor não me confunda não me confunda não sou isso não você está louco usa a palavra o expediente para trazer benefícios para si benefícios carnais mas se ele não crer na ressurreição ele está fazendo é a parte dele aqui usufrua aproveite mesmo engane as irmãzinhas engane todas as irmãzinhas todas tolas engane todas e mais tolas e mais tolas porque essa é a porção essa é a porção e é verdade caia caia na gandaia por outro lado e aí é a verdade se ele de fato ressuscitou qual é a providência que você tem que tomar é meu camarada olha aqui eu estou dizendo que hoje quando você for para casa você fica pensando assim eu creio de fato que ele ressuscitou que ele não ressuscitou eu creio que ele não ressuscitou eu digo para você boa sorte passa o que você quiser morra de AIDS do que você quiser está aqui mas se você crer que ele ressuscitou a coisa é outra aí é a providência que você tem que tomar você não pode você não pode ficar adormecido no sono da morte você não pode você tem que tomar providência se você crer vá à luta vá ao mundo e usufrua dele mas se você crer que ele ressuscitou aí você tem que tomar providência com relação a sua vida abre ainda volte lá para 1 Coríntios capítulo 15 você não pode ficar no estado intermediário 1 Coríntios 15 agora versículo 47 a 55 olha só o primeiro homem acharam todos amém o primeiro homem sendo da terra é terreno e o segundo homem é do céu qual o terreno tais são também os terrenos e qual o celestial tais também os celestiais e assim como trouxemos a imagem do terreno assim traremos também a imagem do celestial e agora digo isto irmãos que a carne e o sangue não podem herdar no reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção se você crer que Jesus ressuscitou você comece a observar estas coisas aqui nem a a carne não pode herdar o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção eis que vos digo o mistério na verdade nem todos dormiremos mas todos seremos transformados no momento aleluia você quer isso? você quer estar lá? no momento não abrir e fechar de olhos ao soar a última trombeta pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis pare um pouquinho como é que nós vamos ressurgir? se você crer que Jesus ressuscitou significa que também você vai ressuscitar diga amém e aí a morte é vencida não é assim? o pavor da morte aniquina-se aqui não há mais por que ter medo da morte se Jesus ressuscitou eu vou ressuscitar igual ele então eu não tenho que temer mais a morte diga amém esse é o motivo de uma exaltação que não deve acabar é onde que eu estou? no momento não abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados Jesus ressuscitou isso é uma verdade isso vai acontecer na morte do Lincoln agora é todo aquele motivo pesado e triste naquele momento lá do funeral a nossa alegria é o fato de que nós vamos ressuscitar o Lincoln estava deitado naquele caixão o Lincoln tão alegre que foi tantas vezes deitado lá Dirce do jeitinho dele mesmo lá presta atenção para aquele que não crê para aquele que não crê que Jesus ressuscitou ele não vai ressuscitar mas para aquele que crê que ele ressuscitou Jesus ressuscitou ele vai ressuscitar e a morte a morte foi vencida presta atenção nisso isto é a verdade se eu creio que ele ressuscitou eu vou ressuscitar com ele eu não vou ficar na morte agora se você não crê você vai ficar na morte e essa é a segunda morte e aí você você crê que ele ressuscitou se ele ressuscitou e você crê você vai ressuscitar com ele pois convém isto que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista de imortalidade e quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e isso que é mortal se revestir de imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita tragada foi a morte na vitória onde está a morte o teu aguilhão onde está a morte a tua vitória essa é a esperança daquele que crê esta é a segurança daquele que crê esta é a alegria daquele que crê que como Jesus ressuscitou dos mortos todo mundo sabe que vai morrer um dia não eu falo muito de morte é verdade mas presta atenção antes de falar de morte eu digo assim você que está aqui a grande maioria que está aqui vai me ver num caixão vocês vão me ver num caixão lá mas fique sabendo o seguinte que aquele corpo que era corruptível ele se reveste de incorruptibilidade presta atenção eu não vou ficar na morte eu ressuscitarei exatamente como Jesus ressuscitou não vou ficar não vou ficar em mesas de EML eu não vou ficar a minha história não se encerra naquele momento a minha história é para sempre com o senhor se ele ressuscitou eu ressuscito também essa é a história de todos nós nesse sentido nós não devemos nunca então deixar para lá alguma coisa no sentido de você negligenciar fatos importantes da sua vida você não deve deixar para lá esta verdade quando você for embora hoje vá com a seguinte postura se ele ressuscitou é um procedimento se ele não ressuscitou é outro procedimento você não pode mais ficar ficar sem uma postura se você crer que ele ressuscitou aí as providências da sua vida hoje na nossa ceia de manhã eu eu a nossa vida nós que cremos a nossa vida não pode ser igual uma mulher uma esposa não pode ser igual quando antes de conhecer o senhor o marido ele não pode ser igual ele não pode voltar a ser do mesmo jeito que ele era o nosso lar ele não pode ser da mesma maneira que era se eu não tivesse crido tem que haver uma modificação e uma transformação e isto de fato é a obediência aquilo que Deus tem aquele que é santo santifique-se mais ainda a sua vida meu irmão se você crê que ele ressuscitou e por conta disso você vai ressuscitar a sua vida deve ser um padrão exaltado e diferente das coisas que o mundo está não convém para você coisas da carne não convém para você coisas que o mundo advoga e trata como coisas importantes para você que crê que Jesus ressuscitou a sua vida não pode ser mais a mesma aquele que rouba não roube mais aquele que adultere não adultere mais aquele que mentia não minta mais aquele que enganava não engane mais aquele que tinha uma vida toda devassa não tenha mais essa vida porque você crê que Jesus ressuscitou e que por conta disso você vai ressuscitar com ele diga amém gente querida muito esforço não mas essa é a verdade agora só assim você vai embora para casa hoje encerrando passando a régua você vai embora para casa com essa com essa com essa com esta questão se você crê que ele não ressuscitou é com você se você crê que ele ressuscitou a sua vida tem que ser diferente diga amém e amém